Cultura Urbana de volta hoje, trocando uma ideia aqui com o Rapper P. Júnior. Júnior, me diz uma coisa, por que você escolheu o rap para poder estar interagindo aí na sociedade? Por várias questões. Primeiro que é a maneira que eu achei possível, que eu poderia fazer, fazer com qualidade, com certa qualidade. E pela maneira também de se expressar do rap, que não tem tanto, como se fala, é mais fácil, é mais simples de expor as ideias musicais que eu tinha para mim. Pelo menos para mim me pareceu mais simples. Eu tinha umas ideias musicais, umas coisas que eu gostaria de dizer, e o rap veio ao encontro disso, assim, facilitar para mim a maneira de dizer as coisas. Então na verdade o rap para você é a sua maior forma de expressão? É, com certeza. Com certeza, hoje mais do que nunca. O rap traduz, dá para eu traduzir várias ideias, assim, e também está falando de coisas que parecem impensadas dentro da música. Isso que o rap também traz facilidade. Tipo insurreição periférica, falando de tráfico negreiro, sabe, é quase impensado, assim, num país como o nosso, segregado. E aí, assim, falar isso, às vezes eu parei fazer no show, subir no palco, cantar, falar de uma questão tão complexa, e ao mesmo tempo, assim, tão difícil de ser dita, né, para a gente, pelo menos. Aí a molecada está dançando, está pulando, está interagindo, se ligando no sol, é tipo, perguntar, pô, qual é essa parada aí de insurreição periférica, assim, meio que, é, tráfico negreiro, que papo é esse, pronto. Aí não tem preço, assim. Você acha que o rap ainda é a música revolucionária dos nossos tempos? Para mim, é. Eu acho que é para cada um. E é uma questão sua, pessoal. Para mim, o rap é revolucionário. Eu posso mudar muitas coisas. Primeiro, mudar a mim mesmo. O rap mudou a mim, então. Me mudou, então. Para mim, o rap foi e continua sendo revolucionário. Cada um, a maneira que as pessoas acatam o rap, a maneira que elas assimilam o rap, pode ser revolucionário ou não. O cara pode querer pegar para tirar onda, seja mulher e tal. Se é que é possível. Cantando rap no Brasil, mas, sabe, para muita gente é, entendeu? Para mim, assim, é revolucionário. Porque me mudou e eu acho que através da minha mudança, assim, eu posso externar isso, sair mudança para o mundo, mostrar para todo mundo que, pô, o rap fez por mim e tal. Beleza. A gente vai ver uma matéria agora de uma galera que também está revolucionando, um grupo de teatro da Zona Norte que está aí na batalha fazendo seu trabalho. Vamos lá? Pode querer, vamos ver. A Companhia de Teatros Ciclomáticos comemora 10 anos de existência e presenteia o público com a peça Sobre Mentiras e Segredos, uma comédia livremente inspirada na obra de Nelson Rodrigues. Vamos conferir. Sobre Mentiras e Segredos é um espetáculo com uma pesquisa dramatúrgica na obra de Nelson Rodrigues, baseada no universo de Nelson Rodrigues. Na verdade, é uma homenagem que o Ciclomáticos comemora 10 anos de teatro faz a esse grande autor. Apesar de não ser um texto dele, a gente coloca todas as referências de Nelson Rodrigues com todas as suas obsessões, as loucuras, as frustrações, as vizinhas de Nelson, as mulheres, as irmãs de Nelson, né? E são todas obsessivas, apaixonadas e loucas, assim. Eu tenho ruim de quem fede! Hum! 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 E quem fede, né? Ah! 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 Gente, tem uma coceirinha! É! Sabe como é, né? Às vezes a gente tira uma roupinha aqui... Uh! Uma roupinha ali... Nossa, que é público! E a gente queria, na verdade, fazer uma comemoração, né? E como foi feita essa comemoração? Trazer toda a companhia em cena, então a gente tá todos em cena, né? Maravilhosos, assim, com essa pesquisa de Nelson, com um espetáculo divertidíssimo, com um humor muito sarcástico, bem cruel, muito ácido, né? Você, assistindo o espetáculo, você acompanha a história, é quase uma novela mexicana, porque tem um exagero, tem essa coisa de exagerado que é do latino, né? Então, tem todas essas referências que o Nelson coloca na obra dele também, então a gente traz todas essas referências do Nelson e de uma forma muito irreverente. Qual o segredo pra produzir tanto como vocês produzem e sem patrocínio? É, o primeiro segredo é estar apaixonado pelo trabalho, né? A gente é uma companhia apaixonada por aquilo que a gente faz. Então, principalmente, é saber que colocar seis espetáculos na rua, como nós vamos colocar a partir de outubro, novembro e dezembro, que a gente vai pro Teatro Glaucio Gil, fazer uma temporada com todo o repertório da companhia, inclusive entrando também no universo infantil. São dez anos com espetáculos de qualidade, com mais de 90 prêmios em todo o Brasil, e isso é o que faz com que a companhia seja diferente. Eu acho que um dia o patrocínio vai chegar, então a gente não espera que ele chegue, a gente espera que o trabalho aconteça e, a partir do referencial do trabalho e da valorização desse trabalho, eu acho que em algum momento o patrocínio vai vir de acordo com esse trabalho que está acontecendo. A peça fica em cartaz até 25 de outubro, às terças e quartas-feiras, no Teatro Miguel Falabella, Zona Norte do Rio. Pejúlio, a gente observa no teu trabalho que o teu trabalho tem umas referências fortes da música popular brasileira. É uma preocupação sua construir essa identidade? É também, claro, isso aí é fundamental, né? Então assim, eu quando comecei a fazer o DJ Fabio UCM, que também é um parceiro meu, ele está sempre fazendo, ele gosta de trabalhar com música nacional, e também tem algumas coisas de Miami que a gente usa até, mas o sampler basicamente é de, não é todos, mas a grande maioria, é basicamente música nacional. Esse trabalho a gente está vindo com várias coisas, Team Maia, Wilson Simonal, está vindo o BR3, a gente está vindo com várias coisas assim, de samplers, de, 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 um sample, né, como a gente fala, de, 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 de músicas nacionais, e da Black, assim, de MPB Black, Soul Music Black mesmo. Porque a ideia é o seguinte, cara, é dar uma referência, sacou? E assim, mas a gente tem um problema, assim, sério, eu sei que o Guarulhos Zona Norte, que é um sample do Jorge Ben, a gente criou, eu levei para o DJ, DJ Guto, ele até, cara, até é bom, até é um bom DJ, mas ele, assim, não tem, não tem referência nacional nenhuma, e quando ele chegou, viu o Jorge Ben, e aí, pô, tipo, eu vi que, bró, assim, não vai tocar Jorge Ben no baile Charmes e Madureira, sacou? É, acho que esse é o grande problema da maioria dos nossos DJs, né, ainda tem uma resistência com a música, com o rap nacional, com, com essa identidade que alguns artistas como você, Marcelo D2, o, 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 o... É muito fruto, até o próprio Binegão, do Cliente Ram, também, que faz algumas coisas mais... É, Rappin' Wood, que eu ia falar que eu esqueci... Rappin' Wood também, e Rappin' Wood a gente até toca. É, a gente tem que estar fazendo, tem que estar na luta aí, como você tá, como você tá fazendo, e esse aqui é o caminho. É, não parar nuca. A gente vai ver um clico agora aí de um parceiro aí, Big Richard. Então fica aí, Big Richard, com o Show da Vida. Show da Vida! Hoje é dia de carnaval, futebol, fantasia, jogueta, torcia, agita moleque, joga bola, enquanto outros soltam pipa. É dia de fantástico, aqui o Show da Vida, favela tá fina. Minas lindas, tipo a Glória Maria, só alegria, felicidade que contagia. Fim de semana, gente bacana, isto é periferia, nossa filosofia. Domingo é de sol, hoje tem futebol. Todo mundo no barato, ninguém com errado do lado. Isto é que é vida, nosso encanto vai ser dada. A partida, só os loucos no campo foi dada. A saída, bola na área, futebol de várzea na paz, sem treta. Eu, represento a gente preta. Todo mundo dando um gás até ser bem remunerado. Assinar um bom contrato e estourar nos quatro cantos do mundo. É o sonho de qualquer moleque do seu público. Mudar de vida, começa aqui. Se tornar o ídolo da maior torcida. E partir, virar o craque do campeonato. Um ídolo de fato, no barato. Desfilar com várias mulheres. Pega quem quiser, adquirir o que te fama. Tem sempre a sua loira em cima da cama. Virar o titular da seleção. É assim, caminha mais um irmão. É um drama o que eu falo de fato do fantástico show da vida. O dia a dia da minha periferia. Entre dores e alegrias, filhos de uma tal Maria. É um drama o que eu falo de fato do fantástico show da vida. O dia a dia da minha periferia. Entre dores e alegrias, filhos de uma tal Maria. Eu sei que o dinheiro é do demaisão que minha gente curte. Botar um Nike no pé, tem um futuro aquilo. Andar no estilo, se submeter. A lei do cão que engole quem não presta atenção. Miséria incomoda, não ter futuro é foda. Por isso os moleques se agarram na bola, querem virar o dono do mundo. Tipo Ronaldo, moleque do subúrbio. Mas tudo tem seu preço, por isso controle seu desejo. Quer ser manchete de jornal e dono da seleção nacional. Sonhar na periferia é treta. Tipo Cafu, virar o titular da seleção brasileira. Vai ser referência pra maioria. Exemplo pra quem não tem família. Filho do gueto na ponta da chuteiro. Sem desejo, mas o moleque preto é o que eu vejo. Querendo fazer dinheiro. Se transferir pra Espanha e Itália. Fazer uma boa campanha no pescoço. Ouro, mulher e fama. É o início do fim. O drama. O drama. O drama. É um drama o que eu falo de fato. O fantástico show da vida. O dia a dia da minha periferia. Entre dores e alegrias. Filhos de uma tal Maria. É um drama o que eu falo de fato. O fantástico show da vida. O dia a dia da minha periferia. Entre dores e alegrias. Filhos de uma tal Maria. É isso aí. No próximo bloco mais clipe. O Rap P. Júnior continua com a gente. Não saia daí. TV Alerj. Aqui a juventude tem poder. Você acha que você pode mudar o país? Eu sozinha não. Mas se juntar eu e você com certeza.